CAPÍTULO 2 Portanto, se há algum conforto em Cristo, e se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou seguramente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E, ainda que seja oferecido por livação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e-me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuido do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabéis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero enviá-lo logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo, em breve, irei ter convosco. — Julguei, contudo, necessário mandar-vos, Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente. E, de facto, esteve doente e quase à morte. Mas Deus se apiadou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou-lo enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo, e tendo-o em honra. Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo o caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Então, vamos lá.